O Lulu da Pomerânia, também conhecido como Spitz, é uma das raças mais conhecidas pelo seu tamanho pequeno e a aparência fofinha. Se você pensa em adotar um ou já convive com um Lulu da Pomerânia, tudo o que você precisa saber está nesse novo vídeo do Perito Animal. O Lulu da Pomerânia nasceu em um ducado antigo chamado Pomerânia, situado entre a Alemanha e a Polônia. Ao contrário do atual, os primeiros exemplares possuíam um tamanho muito maior. Eles eram basicamente usados como cães pastores, controlavam ovelhas, vacas e veados. E o seu nome original era Wolf Spitz, que, traduzido literalmente, significa Lobo Spitz. Ele se tornou popular na Grécia Antiga e depois em Roma. Ele era o cachorro favorito das senhoras mais abastadas economicamente. Foi nessa mesma época que começou a seleção de determinados exemplares para sua reprodução, em busca de uma raça de tamanho menor e um comportamento mais afetuoso e amável. Ele se tornou, então, muito diferente do cachorro anterior, que era usado para afastar os lobos. O Lulu da Pomerânia é um cachorro considerado toy ou miniatura. Essa é a principal diferença dos seus ancestrais, que pesavam até 23 quilos. Atualmente, o peso da raça varia entre 1,8 kg e 2,5 kg. O Lulu da Pomerânia é um cachorro tipo Spitz europeu, aceito pela FCI no grupo 5, cachorro tipo Spitz e tipo primitivo. Embora ele seja conhecido como Lulu da Pomerânia ou Spitz anão, o seu nome oficial continua sendo Wolf Spitz. A pelagem do Lulu da Pomerânia é comprida e sedosa com uma camada interna e fofinha que dá a ele essa aparência. Ele se caracteriza por uma maior quantidade de pelo no pescoço e no rabo, que é longo e se apoia sobre as costas. Sua expressão é sempre ativa e divertida, com os olhos médios levemente oblíquos. As orelhas são levantadas, pequenas e têm o formato de um triângulo. O focinho não é nem muito comprido, nem muito achatado. O nariz é pequeno, arredondado e preto, com exceção do Lulu da Pomerânia pardo, que tem o focinho da mesma cor. As cores mais comuns dessa raça são o preto, o marrom, o branco, o alaranjado e o cinza. Mas existem exemplares de outras cores sim, e a variedade de tonalidades é realmente surpreendente. Já tem um tempo que esse cachorro perdeu seus instintos de pastor. Quando ele ficou popular como cachorro de companhia, determinadas características físicas foram selecionadas, assim como de comportamento, para que ele se tornasse um cachorro de casa. Atualmente, ele é um cachorro muito carinhoso e afetuoso, que odeia a solidão e a falta de atenção. Ele também é muito ativo, alerta, inteligente e curioso. Antes de adotar, é preciso estar ciente que ele vai precisar de vários passeios, atenção e tempo para ser educado. Em algumas situações, ele pode latir muito, e é preciso estar preparado para isso. Nas suas últimas gerações, a relação com as crianças mudou muito. No século passado, ele não era considerado um cachorro adequado para casa com as crianças, já que ele era pouco paciente com os puxões de orelha, no rabo e no pelo. Mas hoje em dia, ele é mais afetuoso, calmo e paciente. Para uma boa convivência, é essencial ensinar as crianças a interagirem com ele, sempre de forma positiva e nunca machucando o animal. Respeitar o cachorro e deixá-lo sozinho quando ele rosna, vai ajudar a evitar qualquer incidente. O lulo da pomerânia não necessita de cuidados excessivos. Basta ser escovado de forma regular para eliminar a sujeira e evitar o aparecimento de nós no seu pelo. Na época de troca de pelo, aí sim, é preciso escová-lo diariamente. Quanto aos banhos, a cada um ou dois meses já é o suficiente. Nós também devemos remover as suas remelas diariamente e verificar o seu corpo para garantir que está tudo bem e prestar atenção ao estado das orelhas. O lulo da pomerânia tem uma tendência a sofrer alguns problemas dentais. É por isso que se recomenda escovar os dentes e cuidar da higiene bucal sempre que for preciso. Também é importante protegê-lo do frio, especialmente se nós observarmos que ele treme. Assim como a maioria dos cachorros pequenos, o lulo da pomerânia costuma ser ativo e precisa de dois ou três passeios por dia. Além de brincadeiras para manter a mente ativa e incentivar o exercício. Por ser um cachorro muito inteligente, algumas ocasiões ele pode se tornar mimado. E para isso é preciso ser firme na sua educação e definir algumas regras antes de adotar. Deixar que suba no sofá ou não, quando e onde comer e coisas do tipo. A regularidade e a estabilidade serão fatores importantes para conseguir que o cachorro se sinta confortável em casa. Quando filhote, deve-se praticar a socialização ativamente. Uma etapa onde se ensinará o cachorro a se relacionar com pessoas, crianças, cachorros, gatos e objetos. Tudo aquilo que o cachorro conheça de forma positiva nesse processo será muito útil na sua fase adulta. Criando um cachorro sociável e sem medos. Essa é a base da sua educação. Assim que o cachorro começar a atingir a juventude, deve-se iniciar a aprendizagem básica de obediência. Usando sempre o reforço positivo. Ensinar o cachorro a se sentar, a vir e a deitar ou a ficar são premissas básicas para a sua segurança e para que ele te obedeça. Isso também reforça o relacionamento de vocês. Mais pra frente, você poderá treinar o seu Lulu da Pomerânia para comandos avançados e truques divertidos. É super fácil ensinar um cachorro o Lulu da Pomerânia. Devido a sua personalidade e caráter marcante, muita gente educa os Pomerâneos para serem cachorros guardiães que avisam os humanos quando chega algum desconhecido. Entre os 4 e 8 meses de vida, o Pomerânio perde todo o seu pelo para ter uma nova pelagem na fase adulta. Isso é normal. Assim como acontece com quase todas as raças por causa do cruzamento, o Lulu da Pomerânia tem tendência a sofrer de problemas de visão, luxação e problemas dentais. Para prevenir e evitar qualquer problema, visite um veterinário e deixe o calendário de vacinas e desparastação em dia. O Lulu da Pomerânia é considerado um cachorro longevo, já que ele pode viver por 16 anos ou até mais. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho